Gui, o que você acha do seu dia de neve na escola? Olha aqui para a câmera. Bom. Que bom! É lindo! Você brincou? Uhum. Ai, espera, quase caí. Não, vamos embora, Gui, tá muito frio. Tá frio, Gui. Eu tô indo escorregando uma noite. Gui, tá frio. Olha lá, o escorregador tá cheio de neve, ó. Eu quero cantar. Eu tô indo escorregando uma noite. Obrigado.